Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado, é esse sábado com rushzinho, tá ligado? Aí você vai perguntar, cadê o cabaço? O cabaço não tá aqui ainda não, velho, não sei se ele vai aparecer aí na gravação, tá ligado? No momento que eu tô gravando aqui ele não tá aparecendo, mas... Ah, tá vendo aquele cara lá? Quero tomar a casa dele, vou tomar a casa dele, toma, toma, toma. Certei, sentei. Que isso? Tá cá no fogo. Não, não, vai tomar. Ah, caralho, tá vindo atrás de mim, tá vindo atrás de mim. Corro, socorro, 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 socorro. Lá, 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 lá. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Sai, 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 sai. Vou dar um tirão nele, ó. Ele botar a cara, ó. Vai morrer pra mim, ó. Toma, trouxa, ó. Caralho, que tiraço, velho. Puta que pariu, velho. Nossa, mano, já é um local que eu tenho que vir aqui, mano, ó. D11, D11, é o local que a gente vai pegar esses caras, mano. Eles tão construindo a casa ainda, mano. Demorou, D11, cadê, cadê, cadê? D11, onde que tá o D11, mano? D11, tio, aqui, 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 foi aqui, ó. Demorou, já não perco mais o local, mano. Já tá a pontinha amarela lá pra mim, velho. Eu vou pegar... Olha ali quem tá ali, eu pinto, certeza que é ele, mano. Já tô ligado, mano, que ele fica por aqui, mano, o pinto. Vamos ver, vamos ver se é ele, meu. Calma aí. Vem cá, vem, vem. Certeza que é meu pinto aqui, velho. Ó, ó, ó. Ele já tá reconhecendo, já tá reconhecendo. Não, não é você não, tio. Calma aí, eu vou pegar você aqui, mas eu acho que ele tá ali em cima. Cadê, ó? Tem mais um cavalinho ali, velho. Pô, tinha visto um cavalo aqui, cadê ele? Ixi, o cavalo foi embora, velho. Ali, 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 ali. Não é de louco não, porra. Eu sei que tem um cavalo aqui, mano. Fica aqui, cavalo. Fica aqui que eu vou pegar você. Fica aqui, porra. Pinto. Ah, ele aqui, porra. Eu falei que era ele, cara. E aí, tranquilo? Sim? Tá tranquilo? Tá ou não tá? Tá não? O que aconteceu? O que aconteceu? Ficou puta? Oxê. Você ficou puto? Você é louco? Ih, tá puto comigo. Ah, mandando vazado aqui, mano. Ixi. Caralho, o pinto tá puto comigo, mano. O que eu fiz pra essa porra? Não, você vai comigo, mano. O pinto é meu agora e que se dane, velho. É o seguinte, mano. O servidor deu uma atualizadinha. Agora tem umas roupinhas diferenciadas, tá ligado? Pô, e o admin falou que ia botar um VIPzinho pra nós aí. Pra gente testar aí, mano. Qualquer coisa aí também, no meio da gravação, se ele tá ligado, papo, né, velho. É o seguinte. Tem aquele lugar que a gente vai. Só que eu tô sozinho agora contra dois, mano. E agora o kit... Cadê? Barra... Barra kit. Agora o kit, ó. Ele veio uma arminha aquela que eu tava usando, tá ligado? Então tá safe, mano. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá perto daquele lugar. E vou fazer uma base lá, tá ligado? Vambora pra lá. Vou correr, mano. As bases tão tudo de madeirinha. Porque o pessoal tá... Porra, base de madeirinha, velho. Dá pra entrar aqui não nessa aqui? O cara veio de balão, velho? Cadê? Cadê? Não, já fez uma portinha de ferro. Foi uma palhaça ali, mano. Ué, mas a estrutura tá de madeira? Calma aí, calma aí, calma aí. Fica aqui, Pinto. Fica aqui. Vamos passar ali perto ali. Calma aí, rapidão. Eu tô achando que... A estrutura de baixo tá com aquela madeirinha ruim, né? Deixa eu ver. Tá, mano. Tá. Nossa senhora. Eu vou quebrar ali. Olha só, guys. É só um cara, gente boa, tá ligado? Mas aí o cara é cabaço, mano. Aí o cara é cabaço, tá ligado? Aí o cara é cabaço, mano. Mano, eu vou meter o tirão. Vai quebrar isso aqui. Olha a porta dele caindo, ó. Olha lá. Quebrei um. Ih, tô sem pedra. Porra. Vou quebrar isso aqui, ó. Olha lá, quebrei. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Já quebrei um? Já quebrei um? Tem outro? Tem outro? Nossa, deu pra entrar na cara do cara. Consegui entrar. Calma, calma. Não, não. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Calma. Isso aqui é o quê? Isso aqui, isso aqui. Calma aí, mano. Eu vou entrar nessa porra aqui, mano. Entrei, entrei, entrei. Vou pegar a permissão. Safe. Não, me dá isso aqui, mano. Pra que que você quer isso aqui na sua casa? Nossa, mas ele tava construindo ainda, velho. Pra que ele tá aqui em cima? Valeu, irmãozão. É nóis, velho. Que que você tem pra nóis aí? Calma aí, mano. Me dá isso aqui. Eu quero isso, isso. Já radei uma casinha. Papá, papá. Me dá isso aqui tudo. Essa parada aqui é básica, tá ligado? Tô safe, mano. O que que você botou pra nós aqui? O que que você botou pra nós aqui? Ah, não. Passa aqui também, mano. Isso aqui vai ajudar mais pra frente. Muito obrigado, tá ligado? Eu vou renomear o saco dele e vou botar trouxa. Trouxa. Cabaço. Cabaço. Pronto. Renomeei. Trouxa Cabaço. O Gaia. Vou matar? Não vou matar. Eu acho que eu tô muito errado em fazer essas paradas, tá ligado? A gente entra na base dos caras e os caras... Ah, tá caído. Pai, toma. É mó pá isso aí, mano. Mas tá de boa. Vambora. Vambora, vambora. Vadima aqui. Cadê meu pinto? Cadê o pinto? Cadê o pinto? Eu botei ele aqui, não foi? Pinto? Cadê o pinto, caralho? Não mete esse doido não, velho. Foi aqui, aqui, o pinto aqui. Vambora, vambora. Caralho. Tá vendo aí? Com aquelas mulas. Eu não invado nenhuma casa. Agora, sozinho, eu consigo, mano. Sozinho, eu consigo. Então, o cara ali ajudou bastante também, né? Que foi um cabaço, né? Mas vambora, mano. Já vai deixando aquele like. Gostou ali? Gostou? Deixa o likezinho aí pra quebrar seu dedo, mano. Vocês gostam de rush? Pega mais de 20k, mas não pega 20k de like. Cada um dá um like aí e dá 20k de like, pô. Um like por cada view. Cada view dá um like. Ah, pinto. Você sabe nadar, hein? E aí, o que que é isso? Oxi. Negócio. Não, 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 não. Amigo, 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 amigo. Tranquilo? Tranquilo? Hello? Tava ouvindo aí? Tava ouvindo? Tranquilo aí, irmão? Fale, 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 fale. Ah, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vambora, vambora. Eu ia atropelar ele, mano. Mas deixa quieto, tá ligado? Vambora, vambora daqui. Eu quero atravessar com pinta aqui, mas não dá, velho. Calma aí, calma aí. Vem pra cá, vem pra cá. Olha a casa deles lá, tá vendo? Não é lá, ó. Aquela lá é a casa deles, ó. Então, eles tão metendo bala lá, eu tô vendo. Eu tô pensando em fazer o quê? Fazer aqui em cima aqui, ó. Daqui a gente consegue ver eles, mano. Daqui, ó. Aqui. Olha o pipoco comendo lá embaixo. Tá, porra. Cara, o pipoco tá comendo ali, velho. Mas aí, será que eles vão dar tempo, mano? Eu vou ter que esconder o pinto. Deixar o pinto bem paradinho aqui, ó. Vou esconder o pinto. Deixar o pinto escondido aqui, ó. Fica aí, pinto. Não sai daí, não, caralho. Tá, vou fazer aqui. Vou fazer uma casa básica. Porque lá é a casa deles. Vou fazer uma escondidinha aqui. Tipo aqui, ó. Mais ou menos, assim, ó. Faz aqui. Ah, tem um filho da mãe ali, velho. Por favor, não vem pra cá, não, seu cabaço do caralho. Deixa tranquilo aqui, mano. Senão você vai ser mais um alvo, seu trouxa. Não se auto-mate, velho. Tá bem. Fica aí, fica aí, mano. Cadê, cadê, cadê? Tem outra portinha aqui, pá. Ó, o cara tá vindo aqui, mano. Vou ter que matar ele. Tenta não, tenta não, tenta não. Vamos brincar aqui, vamos brincar aqui, vamos brincar aqui. Calmei, calmei. Vamos brincar junto aí, mano. Ah, vai isso não, mano. Calma aí, mano. Porra. Calma aí, não. Calma aí. Tô solo, tô solo. Tu também, porra. Porra, é o que eu tô falando. Você não ouviu, cara? Também é um picudo. Eu que eu tô com um amigo já, brother. Ah, mas calma aí, mano. Eu tô cavendo. Eu juro que você que o solo do meu jogo tá baixo pra caralho. Pode crer, mas mata não. Tô só pra dar uma casinha aqui, mano. Que boa. Valeu, valeu, mano. Você tá aqui nos caras, mano. Pode crer, pode crer. Valeu aí, daí bom jogo, mano. Boa sorte. Falou, falou, mano. Seu cabaço do caralho. Se fosse você, era pra eu ter matado. Que eu vou te pegar, sou trouxa do caralho. Você acha que eu não vou atrás de tu, não, né, mano? Eu só fingi ir assim de humor. Oi. Qual que é o teu nick, é? Tô sonhando a senhora. Isso, isso, isso. Daqui a pouco a gente vai estar de arma. Eu te dou uma arminha, tá? Demorou, valeu, irmão. Sou trouxa do caralho. Vamos ver aqui. Aê, caralho, consegui, ó. Fiz aqui. Deu pra fazer a principal coisa aqui, tudo de ferro. As portas embaixo, a fundação, tá ligado? Um pouquinho do teto. O restante aqui tá madeira, ó. Mas eu acho que tá safe. Tá todo mundo começando agora. Aqui no servidor. Botei aqui a portinha. Pá, vai aguentar cinco horinhas. O básicozinho aqui. E eu tô fazendo o seguinte. Eu tenho que pegar uma mesa de pesquisa e aprender a fazer essa bala. Se eu aprender a fazer essa bala e fazer várias, mano. A gente tem muita, muita chance de dar bom hoje, velho. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que pegar mais um pouquinho de sucata. Eu tenho que chegar a 75 sucata. E tem que pegar ferro também. Tem que chegar a 200 ferro pra eu poder fazer a mesa de pesquisa. Como o cabaço até agora não voltou, mano. Aí, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Meu cavalinho tá aqui ainda. Meu pinto. Aqui em volta. Aqui, como é que tá? Bem fechadinho. Dificilmente alguém vai conseguir entrar aqui, mano. Dificilmente, velho. Dificilmente, mano. O cara tem que ser um gênio. Sabe que tem madeira ali. Não tem como subir aqui. Talvez com um pezinho. Pá. Não tem como, tá ligado, mano? Então, vambora. Vamos entrar de ferro. E a gente tá com aquele plano ainda. A gente vai pegar aqueles caras daquela casa lá na frente lá, mano. A gente já fez de frente pra isso, ó. Aqueles caras lá, ó. A casa deles parecendo a pirâmide do Egito, mano. Mas dá nada não. A gente vai atrás, mano. Vamos lá, vambora. Vamos pegar ferro. Acho que aqui embaixo tem, mano. Foda que aqui também tem casa. Tem cara ali? Tem cara ali, mano? Vou dar uma flechada, velho. Parece alguém ali fora. Só o cavalo, mano. Caraca, quase que eu matei o cavalo sem querer. Foi mal aí. Foi mal aí. Foi mal aí. Para, caralho. Foi mal, mano. Vai tomar uma flechada comigo andando, vai. Você acha que eu não já acerto, não? Nossa, não era pra me dar flechada naquilo, não, velho. Aquilo ali mata nós, eu acho, hein? Nossa, acho que aquilo ali mata nós, hein? Tomara que não. Sai, 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 sai. Puta que pariu, velho. Entrei na porra da safe zone, mano. Vou pra minha casa. Lu, deixa eu ver se aqui já tem. Se aqui tiver já a parada que eu tô querendo. Calmei, rapaz, não. Sucata, sucata, sucata. Peguei sucata. Vai, 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 vai. Vai aqui, vai aqui. Nossa, o que que é isso? Nossa senhora. Melhor lugar que eu vi na minha vida. Porra, melhor. Era pra eu ter morrido. Já consegui. Já consegui. 75? 80. É o que eu queria. Nossa, eu não tenho metal. Eu não tenho metal. Caraca, a gente pegou bala pra caralho aqui, mano. Que aquela parada de... Nossa, o mecânico mais mentiroso, mano. É uma mochilinha de mecânico cheia de arma, velho. Que isso, mano. Vamos pegar o Pinto. Bora, bora, bora. Não, dá isso aqui. Vem cá, Pinto. Vem cá, Pinto. Eu tô com medo de tomar um tiro ali, velho. Minhas coisas estão tudo ali, mano. Ei, Pinto, é tu, não é aqui? É o Pinto, é o Pinto. Não dá pra pegar minhas paradas aqui, não, velho. Ah, meu corpo tá lá. Não dá não, guys. Mas lá eu tomei muita bala. Vai, 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 vai. Antes que eu tome mais bala, velho. Tá, a parada é o seguinte. Eu tenho que pegar ferro, mano. Onde é que eu vou achar ferro aqui? Calma aí, velho. Calma aí. Tem coisa aqui no chão. Nossa, cilindro de oxigênio. Pé de pato. Sei lá, tio. Peguei aqui, mano. A gente já consegue nadar, já. Nossa, olha o que... O que tem do meu lado. Eu tô falando que tá tudo a favor de mim, mano. Nossa. Que delícia. Eu vou conseguir fazer a pesquisa. Eu vou fazer bastante bala. Aí eu vou azuclinar aqueles caras lá embaixo, velho. Nossa, eu vou azuclinar aqueles caras, velho. Deixa eu pegar aqui. Pronto, pronto. Tem até armadilha, mano. Calma aí. Já volto aqui. Deixa eu fazer os negócios tudo certinho. Assim que terminar, eu já volto com vocês pra pesquisar a parada. Mano, eu vou botar essas paradas dentro da minha casa pra criar comida pro cavalo, tá ligado? Vou botar aqui. Aqui. Aí aqui eu boto a semente, mano. Só que eu preciso de semente, né, tio? Tá aí eu boto aqui, tá ligado? Aí quando ficar pronto aqui, eu boto lá pro cavalo. Porque aqui já tem um estábulozinho do cavalo também, ó. E tem essa placa que eu vou botar lá fora. Só que tem um cara aqui fora, velho. Tô com medo de, tá ligado? Ele entrar aqui, mano. Calma aí. Calma aí. Sozinho é ouço, velho. Os caras ficam jogando em dupla, mano. Aquela mula que não aparece pra ajudar. Cadê? Cadê, mano? E aí, irmão? Tranquilo? Bom, já tem um tempinho. É o seguinte. Eu tive que botar essa daqui primeiro, a mesa de trabalho. Depois a gente vai ter que conseguir botar a mesa de pesquisa. Só que eu preciso de 25 sucata ainda nessa desgrama, velho. E eu acho que a gente vai estar com o VIP, hein? Calma aí. Daqui a pouco eu vou pegar uma arma aqui boa, mano. Vai matar não, tiozão. Fecha minha porta aqui. Tem ninguém que me volta, não. Tô metendo louco, né? Tá não, tá não, tá não. Então, cavalinho. Só você é meu pitinho aqui de boa. Vai ganhar. É daí, caralho. Como é que eu vou botar o negócio pra você, tio? Vou botar aqui mesmo. Pronto. Botei aqui. Pronto. Vai ficar aí. Fica aí, mano. Agora eu tenho que pegar a parada pra você. Mas antes eu vou botar uma plaquinha aqui, tá ligado? Eu vou avisar quem mora aqui, tio. Eu vou avisar quem é que manda aqui. Pronto. Tá aí, ó. Cabaço. Tá aí, tio. Cabaço. Nossa casa aqui, mano. Agora os caras sabem quem nós é nós, hein? Agora é o seguinte. A gente só vai pegar... Tentar pegar um pouquinho de ferro agora. E tentar também pegar... Comida. 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 Cacto o cara não come, né, mano? Ele come cacto, essa porra? Pedaço de cacto. Pano. Ah, cacto vira pano. Vai. Quem come cacto, mano? Já vi Barry Bruce comer, porra. E o cavalo não come, mano? Porra. Você não vai comer cacto, irmão? Come isso aí. Porra. Não vai comer cacto o quê, rapá? Você vai comer cacto pra caralho agora, mano? Bom, eu não achei semente, mas eu consegui pegar as paradas ali. Mas, velho, cavalo. Na real, velho, cacto hoje, cacto amanhã e cacto sempre, tiozão. Você vai comer esses cactos aí agora, tio. Não tem como não, velho. Eu fui atrás de abóbora e não achei nenhuma, velho. Não tem semente, velho. Já comeu tudo? Tá porra. Caralho, tá com a lombriga aí, caralho. Que isso, velho. Isso aí é louco. Tá com a lombriga da porra, meu. 25 cacto, mano. Tá de sacanagem, velho. Isso aí é doido. Que cavalo é esse, mano? Vai tirar o estômago dele, tiozão. Cadê, cadê? Vamos fazer a parada. Fragmento. Tem fragmento pra caralho agora. Cadê? Tá precisando de fragmento e madeira. Mesa de pesquisa. Pegamos uma. Agora sim, mano. Cadê? Vamos botar aqui. Agora a gente pega aquela bala. Aqui, essa bala. Vem aqui. Bota pra estudar essa bala. O que que precisa? O que que precisa? Vamos lá. Não é possível criar a X a partir de sucata. Caralho. Aí meteu louco, hein, mano. Aí não, mano. Aí não, velho. Porra. Aí não, mano. Qualquer um pode fazer isso? Será? Eu tô metendo louco? Mano, acho que qualquer um pode fazer essa merda. Não precisa de pesquisar isso. Nossa. Deixa eu ver a munição. Ah lá, mano. Meu Deus. É só pedra e pólvora, mano. Pô, eu sou muito burro, velho. Caralho, mano. Vocês devem estar falando. Porra, nem precisa, pá. Ah, então eu vou pegar pelo menos pra pesquisar a bala dessas armas aqui que eu vou usar bastante, mano. Meses de mesa de trabalho. Ah, vai pra casa do caralho, porra. Não vou pesquisar é porra nenhuma, não, tio. Isso não é comigo, não, velho. Deve ser pra farmar as coisas por aí, né, velho. Isso aí a gente usa depois. Vamos pegar a coleta arma, mano. Nossa, tem que esperar uma hora e 46 minutos. Tá metendo louco, mano. Ai, caralho, velho. Porra, tudo deu errado, mano. Calma aí, calma aí. Ah, porra, veio um capacete louco aqui. Nossa, mano. Agora, agora eu levei vantagem, mano. Calma aí, joga essas porcaria aqui fora, mano. Dá até vergonha. Nossa, velho. Flecha óssea? Que isso, velho. Agora, nossa aí, o que eu tava querendo. Agora vai ter semente para plantar. Cadê, cadê? Vamos botar semente aqui. Botar outra aqui. Uma aqui. Outra aqui e outra aqui. De boa, de boa. Tem que ter fertilizante. Tem que ter água. Como é que tá a planta? Pouca água, pouca luz. Nossa, vai dar ruim pra caralho, velho, essa abóbora, hein. Não tem luz batendo na abóbora, mano. Nossa, velho. Caralho, eu sou muito burro, velho. Calma aí, calma aí. Eu quero testar essas paradas aqui, mano. E essa britadeira, tio? Nossa, velho. Que cê é louco, velho. Vamos atrás agora. Agora a gente vai atrás daquele cara, mano. Agora a gente tá safe. Eu precisava só de kit. Aquele negócio pra recuperar a vida rápida, né, velho. Olha isso aqui. Essas casas aqui, mano. Essa casa aqui. A gente já passa e já deu um tiro, ó. Já toma já, tiozão. Já toma. E aí, tiozão? E aí? Como é que foi? Vamos olhar um tirão já? Ai! Ai, eu tomei, tomei. Ai, 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 ai. Ai, 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 sai, 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 burro. Não para. Nossa, ele parou, velho. Nossa, o cavalo do caralho, mano. Ele ficou parado ali, velho. Eu não sei nem se parou de gravar do nada, galera. Eu consegui fugir um pouquinho. Calma. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou pegar aqueles caras lá, tio. Eu tô aqui com uma paradinha. Quem é esse cara aqui? Não tem nada pra mim. Não tem. Tem. Fruta. É isso que eu tô querendo, irmão. Muito obrigado. Safe, safe, safe. Nossa, tô com combustível aqui, velho. Dá pra pegar um avião, hein, mano. Dá pra pegar um aviãozinho. Cadê o aviãozinho? O cavalo tá ali, pá. Cadê eles? Cadê eles? Ele bota a cara sempre lá em cima e dá uma flechada. Tá vendo aquele cara lá? Bora, pinto. Você tomou uma flechada, hein, pinto. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Será que eu acerto ele com a flecha óssea? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá andando, ó. Uhul. Passou perto, passou perto. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá lá, ele tá lá. Entrou, é? Entrou. Então eu vou mostrar flechado na porta pra vocês verem quem é que tá aqui, tio, só. Bora, pinto. Sou bichinho burro do caralho. Quase que você me mata, caralho. Vai ficar parado aqui, porra. Pula, mano. É, mano, ali vai ser difícil sozinho, guys. Eu preciso de alguém no helicóptero, tá ligado? Com o helicóptero dá pra gente subir lá, velho. Agora sim, ele, mano. É difícil ali, velho. Vou passar lá de novo. Vou dar um tirão. Vou perturbar esses caras, mano. Será que eles gostam de matar os outros? Eu passo a do outro tiro já, mano. A do outro tiro. Ai, eles acertaram. Não acertou. Ai, pinto. Corre, porra. Tá sem vida aí, mano. Tá, tiozão. Tá, tiozão. Não vai acertar, não. Caralho, pinto. Você é foda. Nossa, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vou pegar, tiozão. Não corre, não. Corre, não. Corre, não. Eu vou te pegar, irmão. Volta aqui. Volta aqui, tiozão. Volta aqui. Rende-se, rende-se, rende-se. Rende-se. Nossa, ele encheu o dedo na bunda lá, lá, lá. Foi ele, não foi? Nossa senhora, mano. Muito obrigado, aí, tiozão. Ele não pegou pinto, não. Esse aqui não pinto, não. Ué? Ele pegou meu cavalo? Safado da porra. Ele roubou meu cavalo, mano. Nossa, ele roubou meu pinto ali, velho. Cara dura, mano. Nossa, ainda bem que eu fui atrás dele. Olha ele aqui. Toma, tiozão. Toma. Você quer brincar? Então vamos brincar, então. Quer brincar, né? Então vamos brincar, então, tiozão. Quer brincar e tal, né? Quer brincar e tal, né? Quer brincar, né? Quer brincar, né? Toma. Caralho. Toma, seu trouxa. Você quer brincar, né? Aí, quer brincar, né? Nada, nada. Opa. Nada. Toma, mais um tiro. Vai, tiozão. Você quer brincar, né? Agora ele vai achar que eu tô no cavalo ainda, isso. Toma. Morre não, é? Olha ele lá, olha ele lá. Aquele cara não morre não, velho? É, é, eu vou morrer desse jeito. Feito de aço do caralho. Que isso? O cara não morre, mano. Que isso? Tomou três tiros, velho. Não, eu vou pegar esse cara, eu vou pegar esse cara. Não, não. Vou voltar ali. Não, não tem como esse cara, mano. Eu dei 35 tiros, dei flechada, velho. Não, cadê ele? Que isso, velho? Eu tô perdido agora. Não sei onde que o cara tá. Aqui, aqui, aqui. Eu matei esse cara que se matou, opa. Aí eu saí andando em círculo. Vai. Andei em círculo aqui. O cara tava bem aqui. Subindo em cima da pedra aqui, ó. É aqui, ó. Ele pegou meus loot já e vazou, velho. Ele pegou os loot e vazou, mano. Ele não pegou a arma. Cabaço do caralho. Muito burro. Pegou tudo e não pegou a arma. Ó, mas é uma mentira, mano. Eu dei um monte de tiro. Deu um monte de flechada, velho. Porra, flecha de osso. O cara conseguiu tancar a flecha de osso, mano. Tá de sacanagem. Porta de madeira aqui, ó. Porta de madeira ali, ó. Vai dar uma flechada. Opa, opa. Flechadas, flechadas. Ele ali. Vai, ele ali. Que delícia. Nossa, agora que eu tô vendo tem dois. Sai, sai. Sai. Uhul. 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 Carrega, caralho. Eu vou morrer. Sai, sai. Sai. Ai, tô tomando uma coisada. Ai, sai, sai, sai. Nossa, achei que era alguém. É um cacto. Ai, vai, vai, vai. Isso, cavalo. Vai, continua agora. Continua. Agora eu vou carregar. Vai, vai carregar, mano. Demora muito pra carregar, mano. Ó, tiro, tiro. Eu tô por aqui, mano. Pô, eu tô em dois, mano. Caralho, cadê aquela mula que não aparece pra ajudar, velho. É, eles vazaram com medo, tio. Eles ficaram com medo. Viu que o cara aqui é bom na mira, mano. Certeza, velho. É isso mesmo. Ficar com medo, caralho. Fica com medinho aí, mano. Rapaziada, voltando aqui. Olha só quem vai aparecer aqui dentro da casa, mano. Não é o cara lá, mano. Vê se vocês vão reconhecer. Eu não vou falar nada. Vou deixar ele falar. Vê se vocês vão reconhecer quando ele botar a cara aqui, mano. Vai, seu idiota. E aí? Ô, Sérgio. Aí sim, hein. E aí, mano? Só de boa? Tranquilo, mano. Lembra de mim, mano? Agora quem tem casa é você, velho. Ó. É, mas eu não tentei te roubar, não, velho. Você é doido. Você falou que eu tentei te roubar, mano. Ah, tenta me roubar, né? Tentei não, essa peça, mano. Aí, eu tô com essa casinha aqui, mano. Ô, louco, tá até com plantaçãozinha? Tô, mas eu sou burro. Esqueci que precisa de sol, mano. Aí sim. Essa porra que precisa de sol, mano. Aí quebrou, mano. E aí, o que você tá querendo fazer? Eu tô pronto pra sair aqui pra tentar pegar uns caras ali, mano. Ô, bora. Eu vou pegar um kit PVP aqui. Aqui, toma isso aqui também. Tem desculpa. Aí, mano. Esse capacete aí é top, hein, mano. Caralho. É da hora, velho. Você é doido, mano. Olha o tamanho de sol. E tá pegando fogo, velho. É, cadê? Você não botou aí, não? A parada é melhor, mano. Aquele peito de coisa lá. O que? Ah, pode... Isso aí é melhor, mano. Aguenta mais tiro. Vambora lá. Desce, desce aí. Bora. Ué, cadê? Vambora, vambora. Caralho, tá vendo a porta, mano? Aí, gostou aí da frente da casa aí, mano? Caralho. Ô, louco. E isso aqui? Que que é isso aqui? Então, roubaram o meu cavalo, velho. Ah, ali, ali. Um cara ali, um cara ali, um cara ali. Tem um cara ali, tem um cara ali. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Não, agora eu vou pegar ele. Vamo lá, vamo lá. Vamo pegar ele, vamo pegar ele. Ele tá aqui, tá aqui. Tá construindo uma casa aqui embaixo, ó. Olha, safado, como pegou a casa aqui. E aí, sonho? Porra, quem é tu, caralho? E aí, mano? Pô, sou seu fã, velho. Caralho, mano. Você deu sorte, hein? Caralho, esse já é tomado. Uma flechada bonita, mano. Pô, você construiu a casa no lugar que a gente construiu, mano. Ô, louco. Cadê a dano flechada? Calma aí, caralho. Aqui não, não é nós não, não é nós não. Aqui é o teto. Sou eu, sou eu, sou eu. Calma aí, mano. Vamos fazer aqui uma parada. A gente não pode jogar junto, não, tá ligado? É porque, tipo assim, tem umas paradas aí que não pode, velho. Então, como é que a gente vai fazer, mano? Como é que a gente vai resolver essa parada aí, mano? Fala alto aí, tio. Dá umas coisinhas aí pra nós, mano. Tô vendo que você ia na casa. Pô, mano, dá umas paradas aí, tio. Senão a gente vai ter que ir aí, mano. Dá umas coisinhas pra nós, senão eu vou ter que se enfiar aqui, mano. Ó, Tonho, ajuda aqui. Eu vou se enfiar aqui, mano. Pô, a gente vai entrar aí, mano. Eu vou começar a pegar uns ursos ali, tio. Vou entrar de cabeça, mano. Vai, mano. Dá alguma coisinha aí, mano. O que é que é? Que é madeira? Só tem madeira, só. A gente tá precisando de recuperar meu pinto aí, mano. Bicho roubaram ele, velho. Foi vocês, não, que roubaram? Não viu cavalo nenhum aí, não, né, mano? Não sei se você construiu a casa no lugar errado, tio. Não, essa casa tá muito grande, hein? Tô escutando o cavalo aqui. É, muito grande, mano. O cara construiu dentro da parada certinho, mano. Aqui já, tá ligado? Tá de boa, então, mano. Depois eu venho aqui e vou dar uma assoprada nessa porta, mano. É, mano. Vocês não tão querendo abrir pra conversar aí, né, mano? Então tá de boa, então. Ó, ó o barulho, ó. Ó, ó, ó. Ah, não, 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 não. Ó, 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 ó. Tá com medo? Tá com medo? Calma, calma, mano. Só cuidado aí, mano. Vou sofrer essa porra, hein. Ai, caralho. Porra, esses caras vão quebrar, mano. Eu tenho que achar meu cavalo, mano. Deixa eu ver se é aquele lá de baixo. Dá pra nós queimar essa porta ali. Dá pra queimar aquela porta com o quê? Dá, dá pra queimar, mano. Eu tenho que arrumar um lançar-chamas ou flecha de fogo. Nossa, e como é que a gente consegue fazer isso? Vamos farmar aí na rua. Vai, vai, vai. Vamos tentar roubar aquela casa lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o pinto. Poxa, chama pro grupo aí pra mim. Ah, achei, porra. É meu pinto aqui. Que que é? É o pinto, caralho. Tô falando, mano. Foi aquele cara. Ele que pegou o meu cavalo, mano. Cadê? Onde que a gente vai farmar? Caralho, mas eu tava... Vamos na rua. Deixa eu ver aqui, calma aí. Porra, eu quero aguardar o pinto. Calma aí, fica aqui. Vou aguardar o pinto. Vou deixar o pinto lá em cima, lá, velho. Antes que alguém tenta pegar ele de volta. Aí, garginho. A gente tá tentando pegar esse drop aqui, mano. Vambora, vambora. Agora eu corri pra caralho. A gente vai pegar essa porra, mano. Vai, 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 vai. Você viu que tem helicóptero, né, velho? Cuidado, hein. Se esconde ele atrás do drop, né? Tem helicóptero. Sai, mosca do caralho. Tem ele aqui, tio. Calma aí. Pipoco tá comendo, mano. Vamos dar uma esperada e vamos tentar pegar só o drop. Quando ele cair. O cara tá lá, mano. O cara vai pegar lá. Ele tá lá atrás da casa. Aqui, aqui, aqui. Corre, corre. Toma, 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 tiozão. Já tomou ele uma. Já tomou ele uma. Carrega, carrega. Carrega. Toma. Porra. Sacanagem, né? Toma, caralho. Eu não erro não, tio. Erro não. Me dá, me dá, me dá tudo aqui. Cê tem. Fala, mano. Não. Eu tô aqui. Matei um. Cê matou outro. Matei, matei. Bora lá, porra. Agora esse cara atrapalhou nós, mano. Porra, pegaram o drop. Caralho, bicho. Olha lá. Porra. Aí meteram o louco, mano. Olha lá o L lá. Mas olha lá o L lá. Lá em cima da casa do cara, mano. Tô vendo. Vamos ver nós. Foda. Deixa ver, velho. Deixa ver, tio. Eu tô doido pra dar uma bala. Mano, essa arma é ruim pra caralho, velho. Cê é doido. Deu uma queimar roupa no cara. Essa arma aqui é muito ruim, mano. Essa doido, né? É um tirinho e é uma bosta ainda. Cê é louco. Eu nunca vi uma doido tão bosta, velho. Caralho. Eu vou tentar pegar a gordura dos caras pra nós pegar um helicóptero também. Tá, tá, tá. Pega aí. Pega aí que eu vou dar um cover aqui. A gente vai pegar um L, mano. A gente vai subir ali naquela casa ali, tio. Nossa, foi uma balaça, tio. Mas tá de boa, tá de boa, mano. E essa flechinha aqui, ela é boa, mano. Que ela é feita de osso de dinossauro, mano. Fabricado na Groenlândia, velho. Cadê, cadê? Conseguiu já? GG, mano. GG. Só preciso de pano. Deixa eu ver se ele tem. Pano, pano, pano. Tem pano não. Eu posso pegar aqui, velho. Ele tem aqui, ele tem. Ele tem? Valeu. O cara é gente boa. O cara é gente boa. O cara é gente boa. Vê aí só pra lá, tá ligado? Aí cê sabe pilotar isso? Gente boa, gente boa. Cê, cê, cê quer pilotar? Então vai, então vai. Vai, não, vai tu, vai tu, vai tu. Eu subi nos últimos vídeos. O que aconteceu aí, mano? Ah, então. Cê viu que eu piloto bem, sobe. Eu subi, mano. Vai, vai, vai. Vamos lá em cima daquela casa lá. Mas só à esquerda, só à esquerda. Qual a casa? Aquela ali, tava lá em drop. Olha o bloco aí, ó. Aí, tem que ficar em cima dela, fica em cima dela. Calma, 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 calma. Fui, fui. Cadê, cadê? Nossa. Eita, porra, caiu lá embaixo. Caralho, moleque, quebrou a parada, velho. Nossa, ele quebrou a parada, velho. Pegamos tudo aqui, pegamos tudo. Ih, mano, essa parada, essa porra. Caralho, ele criou a casa só pra puxar a airdrop. Nem ferrando, mano. E a gente pegou as paradas dele ainda aqui. Que bicho burro, cara. Tá com bala de pistola aí? Tô com nove, duzentos, cê é, cê embala. Aí meteu o louco. Aí cê quebrou o meio, coisa. Ah, tá aí. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Sobe aí, me pega aqui. Vambora, vambora, mano. Conseguiu pegar bastante balinha. Eu vou botar lá pra guardar, mano. Sobe aí. Meu Deus do céu, mano. Olha essa muda, velho. Outro idiota. Sobe aí, idiota pra cá, mano. Vamos lá na casa lá pra eu guardar essas paradas. Aí, caralho. É, a gente pegou pelo menos a metade da airdrop, né, velho. É, mano, pegamos o restinho, né. O restinho da comida. Exatamente, velho. Mas, perdão. Só direita, direita, pra não morrer aqui. Naquela montanha ali na frente. Aí, passa ali, é só bala. Aí, aí, na frente aí. Em cima, em cima ali. Não, só direita mesmo. Você vai bater essa porra. Essa porra não sobe, mano. Esse N4 não quer assustar. Isso, mano. Caralho, tá dirigindo bem aí, mano. Aí, aí, mano. Não é seguro se jogar, mano. É, aqui, pousou bem, pousou bem. Vambora, vambora. Vamos guardar aqui as paradas. Ih, tô sem baú. Eu tô tremendo de fio, que na cidade tá só o pó, mano. Pega outro baú aí. Fleta de fogo aí, eu estouro. Caralho, vou uma caça dessa parada. Vambora, vambora. Vambora. Bora, bora na rua agora. Vou levar nós lá na rua. Demorou, demorou. Aí, vai, vai, vai. Ih, ele tá sozinho, velho. Dá bom, hein, dá bom. Caralho, tem que chegar mais perto, tem que chegar mais perto. Ixi, ele já desconfiou, já desconfiou. Vai, 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 vai. Ele virou. Vai, 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 vai. Sai, sobe, porra. Vai, caralho, vai, caralho. Sobe, mano. Caralho, o cara tá brincando com nós, mano. Ó, ficou de frente. Aqui vai tomar bala. Sai. Sai, sai. Ele tá trazendo uma armadilha, armadilha. Sai, 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 sai. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, pousou bem esse. Puta que pariu. O cara trouxe, levou uma armadilha ali lá, olha ele lá. Errou, ela. Ai, nossa, matou nós ainda, ô louco, ô louco. Que isso, o cara é profissional, mano. Tá que pariu, essa arma não dá, mano. Cara, a gente vai te pegar, irmão. Fica aí. Que isso, mano. O cara é profissional, tá de AK, velho. E eu não consigo pegar AK, mano. Ô louco, calma aí, velho. Agora eu vou pegar esse cara, velho. É, é a última chance, calma aí. Caralho, tem um avião pegando fogo ali, velho. O avião pegando fogo, o avião pegando fogo. Que que é isso? Puta que pariu, velho. Tá, porra. Esse aí é... Eu acho que é do bot, é do bot. Ele vai cair. Caralho, velho. Pega o L, pega o L. Vamos atrás, vamos atrás de alguma coisa. Olha ele atrás ali, ele tava lá... Olha, ele é em cima da pedra, em cima da pedra, ele tá. Ele tá em cima da pedra onde a gente tava lá. Ah, mas é assim, mano. Isso vai matar nós, porra. Aí meteu o louco que sabe. Ah, não, mano. Aí é muito burro, velho. Ele fica de frente com o cara. O negócio dá dar uma flechada, velho. Ah, não. Aí é muito cabaço, velho. Não tô acreditando nisso, não. Meu Deus do céu, velho. Que isso, é um mais burro que o outro, mano. Aí meteu o doido, velho. Caralho. Matei, matei. Me ajuda, me ajuda. Tô indo, tô indo, tô indo. Pô, você deu mole, você ficou de frente pro cara, cara. O negócio só dá uma flechada. Mas era pra você matar ele, pô. Ah, com uma flechada, vou matar o cara, né. Cadê ele? Pegou minha arma? Tá aqui, ó. Como que ele tá vivo ainda? Aí, ele vai me acertar. Morreu. Ufa. Caralho, você que ia morrer agora, velho. Nossa. Vou comer essa parada aqui, vai pegar vida logo. Caralho, velho. Que bicho burro, mano. Boa, 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 boa. Vambora. Ei, o Elie, explodiu? O Elie tá ali, pô. O Elie tá ali. Caralho, velho. Porra, agora tá mais suave. Não trava mais. Antes era uma travadeira. Tá de boa, então, né. Agora você é mais cabaço ainda, caralho. Não sei de nada. Bug é bug. Eu quero pegar o dono. Deixa eu ver quem é o dono. Eu não consegui pegar esse drop e mete flechada. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, velho. Cuidado, caralho, não tira, não. Porra, aí você tá metendo doido, mano. Puxo, doido. Caralho, tamanho da base dos caras ali, mano. Você é doido? Não dá pra pegar, não. Puto táxi. Que pariu. Olha o tamanho da base do cara, velho. Vamos ver. Olha os caras ali, olha os caras ali no bagulho. Os caras vão roubar lá, olha lá. Os caras vão roubar já. Olha lá, eles vão chegar lá metendo bala, velho. Ó, tem caixa aqui, eu acho. Será que tem? Será que tem? Não tem, não. Pegaram já. Tem, não. Já pegaram. É, vão pegar o drop lá. Eles vão pegar, eles vão tomar dos caras. A gente tá com essa bosta aqui que joga a... Porra. Sacanagem, velho. Voltando aqui é o seguinte, mano. Deixa eu ir atrás dos negócios, hein. Ih, que isso? Nossa, não é bem que eu fechei a porta na hora, velho. Nossa, o cara tava me esperando aqui, filha da mãe, velho. Olha isso, mano. Eu cheguei, cheguei. Toma aqui pra você. Toma aquele daqui pra você. Nossa, vocês fizeram a coisa errada. Eu vou pegar até a sua alma, velho. Nossa, velho. Agora o bicho vai pegar pra esses caras, mano. Hum... Eu acho que é os caras ali de baixo. Eu vou pegar aí. Cadê, cadê, cadê? Bota a cara agora, bota a cara agora. Vai ter que botar a cara. Ah, eles trocaram pra porta de ferro, mano. Mudaram pra porta de ferro. Vai botar a cara aí, tio. Você vai perder essa casa, irmão, agora. Vai perder essa bosta aí. Vai perder a casa, tio. Cadê, cadê? Vamos pegar nosso C4. Tá aqui, meu filho. Toma, que é outra, vagabora. Aí tá com arma, vagabora. Aí tá com arma, é? Ah, eu te acertei do mesmo jeito, ó. Toma. Na perninha. Tomou na perninha? Ué, caiu, caiu. Oxi. Caiu. Ele caiu. Vai aí, Neymar. Ó. Vai que é te pegar, desgramada. Vou dar uma balaça nele de novo. Bora, carreguei. Vou dar uma balaça pra prejudicar o cara, mano. É desses caras aqui, mano. É eles aqui, mano. Que tá metendo logo. Eles tão aqui. Eu falei que a gente vai perder essa casa. Eu vou sentar a C4 nessa base, hein. Não, eu não vou falar nada aí não, né. Escopianinha, escopianinha. Ficou com medo, ficou com medo, ficou com medo. De boa. É isso aí, mano. Tem que ter medo mesmo, tá ligado? Então a gente pega, mano. Tinha dois? Ah, é. Tinha dois lá. E um tava debaixo da minha porta. Ah, você tem, mano. E tem sorte que não dá pra quebrar aquela ali ainda, galera. Não tem como jogar granada. Só amanhã ou outro dia, velho. Então é o seguinte, deixa aquele like, compartilha. Valeu. Eu vou ver se eu consigo gravar em sequência e a gente pega esses caras. Esse aqui já era. Esse aqui foi um dos caras que... É, tem que esperar o tempo aí, mano. Pra poder pegar esses caras. Assim não dá, velho. Ah, porra. Não consigo subir, mano. Na minha casa, caralho. E pegaram o pinto, mano. Certeza, filho da mãe. Pegaram a porra do pinto. Então é isso aí. Deixa aquele like, compartilha. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E bora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho